Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha quem tá animada. Como vocês viram no título do vídeo aí, hoje a gente vai sair só nós duas, nós três, né? Com a Ana na barriga. Mas, atenção, vai ser pra Alice hoje. Eu até comentei com o Sarayá que eu falei assim que antes eu saía muito com ela, passeava, ia pro shopping, padaria. Depois que eu gravidei, né? Porque eu passei muito mal no início, vocês já viram o meu último vídeo aí de sintomas. Então eu fiquei mais quieta. E essa gravidez, gente, eu tô mais quieta. Eu não tô gravando vídeo. Simplesmente quero ficar quietinha mesmo. Não sei, não sei explicar. Mas eu tô mais quieta, mais cansada. Então eu decidi sair com a Alice. Decidi sair com ela. Eu marquei com ela desde semana passada, né, meu amor? Pra gente sair no shopping, conversar, comer alguma coisa gostosa. Só nós duas. E eu vou levar vocês comigo. Combinada? Combinada. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. E depois o Israel vai ter o dia dele, né? Ele vai sair com ela, sozinhos. Vão se divertir sozinhos, né? Com pai e filha. Por quê, gente? Porque às vezes é importante. Mesmo a Ana nascendo, depois eu quero fazer isso com ela quando ela estiver maior. Né? Assim, da idade da Alice que já entende mais. Quero fazer também mais vezes com a Alice. Então, assim, provavelmente não vou sair mais, né? A partir de agora. Porque eu já tô entrando pra 33 semanas ou 32. Eu tô um pouco perdida. Mas já tô no oitavo mês. E eu tô muito cansadinha também e tudo. E também eu gosto de fazer as coisas, né? Nós três, né, filha? Todo mundo. Mas é bom, né, sair com eles um pouquinho sozinhos. Então, fica a dica aí pra vocês. Vim aqui mostrar minha barriga pra vocês, gente. Ó, porque ela apareceu aqui super grande. Já tem muitos dias que não aparece, né? Aí, tá gigante já. Já tô bem pesada. Já engordei uns 11 quilos. Esse aí tá sendo meu vestido de guerra. Porque ele é um tecido levinho. Mesmo sendo de manga comprida, ele é fino. Um tecido mais fino, né? E tá me cabendo. O único que tá me cabendo direito. Esse e esse daqui, ó, que eu uso. Que são os meus velhos de guerra. Então, eu coloquei esse. Porque eu sei que o shopping é meio friozinho, né? Então, eu acho que combinou com a ocasião. Eu coloquei essa bolsa aqui porque ela é mais fácil de carregar do que essa preta, né? Eu ia até levar ela. Mas eu falei, ah, não, vou levar essa daqui. Porque ela é mais fácil de carregar de lado. E aqui eu coloquei só carteira mesmo. E o lenço medecido pra Alice. Primeira parada, ali, ó. Um zig-zag play. Olha aqui pra mim. Deixa eu ver você. Que legal. Eu vim na terça pensando que já tá vazio. Botado, pós das férias. Vem cá, mamãe. Vai pagar aqui, ó. Oi, meu amor. Alice. Escorrega aqui, ó. Escorrega aqui. Mão pra cima. Vem cá, mamãe. Ei, vai. Ei, que legal. Tchau. Tchau. Vamos lá. O escorrega pequenininho. Oi senhora, oi senhora, oi senhora. Oi, 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 oi. Vai. Vai. Não, depois você pega, depois você pega. Não precisa pegar não. Olha lá. Ih, a mamãe não acertou. Oh, acertei um. Acertei. Ih, não acertei. 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 Vai. Vi, mãe. Eu vi, você deixou sozinha. O que você quer agora? Essa aí é de leite ninho. Você quer salgado ou doce? Salgado. Tá bom. Olha o que eu achei, Alice. Vem cá. Olha esse balão. Olha aqui. De quem que é? Da Ana e da Elza. Ai, minha Elza. Você quer esse? Deixa eu ver se tem outros. Tem não. Tem. Tem outros, só que o da Elza é mais bonito, né? O da Elza é mais bonito. Então tá, a mamãe vai comprar. Pera aí, tá? Olha aqui, ó. Vem. O que que você tá comendo? Me foco. Tá gostosa? Ela só gosta de foco salgada, né, mamãe? Vamos passar pela rampa aqui, ó. Aqui, ó. Tá legal? Pode entrar, né? Foto não. É vídeo. É muito gravido. Acabamos de parar aqui na companhiaque, né, filha? E a gente vai comer o que agora? Chocolate. Chocolate com o que? So? Pequeno. E com calda de chó? Não. Depois a gente fez o pedido. E vamos comer. E olha o maluco que a gente escolheu. Da Elza e da? Você e a Ana. Vamos comprar a fantasia da Elza pra você e a fantasia da Ana pra Ana. E quem vai ser o Olá? Já sei quem. Vou te contar. O papai. Vamos comprar a fantasia de Olá pra ele. Vamos? Vamos. Olha aqui a nossa sobremesa, gente. Quem vai comer? Eu. Que delícia, mãe. Ai, que gostoso. Calma. Olha que gostoso. Calda de chocolate pode comer, hein? Primeiro vai ser você. É bom comer, assim, ó. Bolinho. Deixa eu ver, tá? Eu vou até me pegar o bolinho. Não? Aqui tá tendo uma feirinha de livros e olha aí quem tá lendo. Tá escolhendo? Mas esse aí você já tem. Não tem? Que legal, mamãe. Olha, gente. Tudo na promoção, ó. 10 reais, 10 reais. Tem vários livros, ó. Livro de colorir, livro de criança, pintura, leitura. Mostra aqui pra mamãe. Livro de oração. Histórias de princesas. Várias coisas por 10 reais, ó. Puts, é que pudesse. Tem coisa de 5 também. Ó. Vamos sentar pra esperar o papai? Vamos mostrar as comprinhas? Não, amor. Então vamos. Deixa a mamãe colocar a bolsa de cá. Mostra as comprinhas pro pessoal. Aqui tem a nossa água. Deixa a mamãe tirar. Vou mostrar isso. Ela quer me mostrar isso? Não. Então mostra. A gente tava ali na feirinha de livros. Aí a gente comprou o quê? Mostra. Esse livro. Esse livro, olha, gente. É da princesa. E a ervilha foi 5 reais. E olha a Cinderela. Foi 5 reais também. Vamos ver esse. Vamos ver os outros? Vai, mostra pra mamãe. Vou ver esse. Ah, a gente comprou pra Ana. Você vai brincar com a Ana? Vai contar a história pra ela? Ah, vou contar a história. Ó. Abração de ovelha. Aí tem a historinha, né? Foi acho que 15 reais por causa do Pantoche. E agora mostra o outro. Que é muito legal. Olha, gente. Missangas pra gente fazer pulseira. Deixa eu mostrar direito de perto. Tem doce, tem bolinhas coloridas, tem letrinhas, né? Muito legal. Isso aí é isso, gente. Isso aí é o quê? Vai tomar um esmalte. Qual que chama isso? Albudão. Albudão. Esmalte meu. Ah, esse é o esmalte dela. Onde você bateu a testa, menina? Tá marcada. Você tava agachada lá, olhando os livros, né? O esmalte dela. Olha, de brilho. E de quem que é esse daí? É mamãe. É mamãe. A casa eu baixei mais. Ah, é da mamãe, ó. Açaí. E esse foram os compras. A gente tem que passar esmalte lá em casa, né? Que lá em casa tem acetona. A mamãe comprou o algodão. A gente passa lá em casa. A gente passa em nada. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Não, eu vou comprar a pouco. Não é foto, é vídeo. Agora vem cá. Você gostou do vídeo de hoje? Foi legal. É, foi divertido. A mamãe te ama. Não, mamãe. Esse daqui eu vou fazer mais fácil. Ah, sim. Agora? De novo? Não. Agora a gente tá sentado fácil. Vai lá? Pode esperar o papai. E vai dar o olho. Não, mas a gente vai sentar aqui. Esperar ele. Vamos passar esmalte, né? E depois vamos embora. Não. Passar esmalte. O que é que é isso? Sim. Passamos o esmalte. Enquanto esperamos o papai. Deixa eu ver. Deixa eu passar em casa, você? Lá em casa. Deixa? Não, lá em casa. Porque senão vai bagunçar a mamãe, ó. Gostou do seu esmalte? Então eu vou fazer a pulseirinha. Ah, fazer a pulseirinha lá em casa também. Porque senão a gente perde, né? Aqui. Aí a gente vai ficar triste se perdendo, vai. Então, olha o livro. Pode ler o livro. Ah, mas aí tem que ter cuidado pra não sujar o esmalte. Ó, pra não tirar o esmalte. Tem que sujar o livrinho, né? Cuidado. Hum, tô contando. Ah, você tá contando a história? Aí. Hum. Aí, laminha, fica toda fruta de lama. Ó, a ovelhinha ficou toda suja de lama. É uma ovelha, né? Aí. Ela ficou com a bolinha. Não. E o seu cabelo dela dor. Pra quem que você vai contar essa história? Para a Ana. Para a Ana. Aí, ela ficou lindinha. Ó, boa noite. Vamos dormir, que tá escrito. Aí. Acabou. Vim. 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 Se inscreva no canal. 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 Acabou que a gente nem saiu. Mas eu também tava muito cansada. Só vimos o pôr do sol, né? Como vocês viram aí. Já tava com dor nas pernas. Já, bem cansada. Separei o pijama da Alice aqui. Pra gente tomar um banho. Dar um banhozinho nela. E depois eu tomar. E acabou que a gente chegou. E eu fui fazer a pulseirinha, né? Eu comprei esse kitzinho pra ela. Deixa eu mostrar. Cuidado com os livros aqui pra não amassar. Aí, esse aqui já era dela. Esse aqui ela fez no bala aí ontem. Eu fiz essa daqui, ó. E eu dei uma personalizada aqui. Coloquei dos cílios. Mãe, o que a gente fez essa? Essa aí a mamãe comprou hoje tem muito tempo. Tinha três delas, só que arrebentou. E ficou só essa aí. Aí, gente, ó. Fiz essa aqui fofinha. Ficou linda. Ficou, mãe? A gente vai fazer uma pra Ana, não vai? E vai fazer pra mamãe também, né? Pra gente usar juntinhas. O papai. Não, mas o papai não usa pulseira, né? Tá, a gente usa, menina. Não, só relógio, que é mais bonito. Não, ele usa azul. Não tem muitas opções de miçanguinha. Mas depois eu vou comprando a internet pra ela. Eu vi que tem na China e tem outros lugares pra fazer. E é bom que ela fica concentrada. Trabalha a coordenação motora. E eu até gostei de fazer. Achei fofinho. Eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Já botei a Alice ali pra tomar banho. E vou ligar o chuveiro ali agora. E é isso. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. Eu não sei se ficou longo ainda. Mas eu vou tentar editar ele entre hoje e amanhã e postar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar, né? Esses momentos aí com a gente. Não foi o dia inteiro, né? Porque não dá. É impossível ficar andando o dia inteiro. Mas ela se divertiu bastante. Comeu pipoca. Tudo que ela queria. Chocolate, pipoca. Ir no parquinho, né? Do jeito que ela queria. Comprou o que ela queria. E é isso. Gostou muito. Você gostou muito? Então, que bom, então. O Israel vai sair com ela semana que vem. Eu acho que é semana que vem mesmo. Eu não sei se ele vai querer filmar. Eu falei. Ah, amor. Filmei e tal. Vou falar com ele pra tentar fazer um vlog. Não sei. Mas eu acho que ele não vai querer muito, não. Mas vamos ver. Se ele filmar, eu posto aqui pra vocês também. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.